Música A nova perimetral Sul-Leste, que irá ligar a rodovia BR-392 do bairro Tomazete à estrada de Paimes, no bairro Camobi, está em discussão na Casa Legislativa. Uma reunião pública foi realizada no dia 4 de abril para tratar sobre esse tema. Participaram da plenária vereadores, representantes do Executivo Municipal e da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã. A atividade foi promovida pela comissão especial, instalada no início de março. Essa comissão é formada pelos vereadores Tobias Calil, Valdir Oliveira e Manuel Badic. Esta é uma obra não de um governo, esta é uma obra de toda uma cidade que, no meu ponto de vista, ela vai ter continuidade com uma outra futura gestão. E essa futura gestão vai ter que tocar esta obra, porque é de interesse municipal. É uma obra que vai resolver, inclusive, problemas históricos, não só para a viabilização do trânsito, mas também para o saneamento básico de Camobi. Camobi, se resolve um assunto histórico da região de Camobi, porque todo o esgoto, todo o esgotamento daquela região, ela vai vir por esta obra. Então, nós não estamos aqui falando só do sistema viário, nós estamos falando aqui de toda uma obra, de um contexto, que vai resolver não só um problema, vai resolver vários problemas. E no nosso entendimento, a comissão, ela vem em boa hora para buscar essas informações. O procurador-geral do município disse que a perimetral começou a ser discutida juntamente com a renovação do contrato da Corsã, em julho de 2018. Naquela ocasião, foi assinado um aditivo de R$ 25 milhões para a ampliação viária municipal. Porém, com a sanção do marco legal do saneamento básico, verificou-se que o orçamento estabelecido em 2018 não seria suficiente para dar conta do que previa a nova legislação. Dessa forma, a estimativa de custo da obra para a construção da perimetral Sul-Leste é de cerca de R$ 73 milhões. O município já tem garantido R$ 25 milhões, que foi garantido com a Corsã do contrato assinado lá em 2018. E no termo de re-ratificação, no ajuste que o município fez com a Corsã em 2021, nós garantimos a integralidade desses R$ 73 milhões para fazer a obra. Evidentemente que isso dependerá da finalização do processo de privatização da Corsã que corre no âmbito estadual, no âmbito do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho. Então, isso se concretizando, nós teremos a garantia de 100% dos recursos para a obra. Evidentemente que se não, e aqui foi questionado na audiência pública, se a privatização não se concretizar, o município vai buscar alternativas e alternativas existem, como já foi demonstrado aqui. Conforme os integrantes do Executivo Municipal, a expectativa é que a obra da nova perimetral comece pelo trecho que vai da Estrada de Paims até o loteamento Dom Ivo Lorschaiter, na Vila Maringá. Foi investido mais de R$ 1 milhão no projeto, com recursos exigidos da Corsã, com compensação, uma compensação que a Corsã fez para Santa Maria. E agora nós concluímos o projeto, uma dezenas de reuniões técnicas e há tendência que nos próximos dias se comece já o processo de licitação de um dos trechos para dar início à implantação dessa perimetral. O projeto técnico estima esse primeiro lote que vai ser licitado em nove meses. Ainda seria prematuro uma previsão total de termo da obra. O que nós temos é que o cronograma físico e financeiro dessa primeira etapa é de nove meses, a contar do início da obra. Na reunião, a comissão solicitou vistas ao projeto técnico contratado pela Prefeitura Municipal para a execução da obra. O presidente do colegiado comentou quais serão as próximas atividades que serão desenvolvidas pelos parlamentares. Vamos pegar o projeto, vamos ir em loco no trajeto de onde vai passar a perimetral. A perimetral Leste-Sul é muito importante para Santa Maria e nós temos que somar forças. Nós não podemos achar que existe um pai da criança. Não, a nossa ideia é justamente buscar isso e nos somarmos para desburocratizar e fazer com que essa obra saia o mais rápido possível. Legenda Adriana Zanotto